Abertura Ai caramba, que droga Venha, levante-se, vamos rápido Temos que correr, o tempo é curto Vamos, capitão, eles estão na caixa à nossa frente Ei, tem alguém aí? Vamos Consegui, isso Vamos todos, fujam para o campo agora Essa é a chance Isso, uma fila, uma fila indiana, vamos Todos juntos, vamos agora Ajudem eles, ajudem eles Temos que pular, temos que pular Não, oh Pulem, pulem Oh, caíram, não, tudo bem, vamos lá Vamos, faça uma fila para o jogo, é agora A decisão, muito bem Marcação, marcação no jogo de hoje Isso aí, jogada 3, 4, 7 Vamos, vamos Muito bem, agora temos que ir, eu vou na Ferrari E você no skate Tudo bem, nos encontramos lá embaixo Mais rápido, capitão, a nossa chance Isso aí, isso aí, tem alguém ali, vamos falar Oi Oi Isso, vamos, vamos para o jogo, entra aí, todo mundo Vamos, vamos escapar, capitão Aí, o jogo acabou, temos que fugir, vamos A loja vai abrir, vamos escapar rápido Vamos lá, eu vou empurrar o skate e vocês sobem Vamos, capitão, vamos, não me deixe Vou lá, força É agora, consegui, consegui, temos que fugir da Re-Happy Brinquedos Vamos, vamos, vamos Isso, liberdade Re-Happy Nunca Mais Re-Happy Brinquedos Não os deixe escapar